Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez, Rose trazendo conhecimento para a gente. Bom dia, Andresa, bom dia, Alice, aqui na bancada com a Andresa hoje. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão instigante para a gente. Pois é, né? Estamos aí nessa programação, desenvolvendo esse portfólio de ações para esses dias 22 e 23, com muito carinho, com muito foco no nosso cliente, na sociedade, nessas conexões que a gente busca fazer para promover a empregabilidade e o desenvolvimento. Maravilha, Rose. Pois é, e também contando aqui com o coordenador de educação, Leandro Trigueiro, está conosco também nessa manhã. Leandro, seja muito bem-vindo, prazer, tanto ter a Rose quanto você aqui para a gente tratar desse fórum. Bom dia, Andresa, bom dia, Alice, uma satisfação estar aqui, falar um pouquinho desse projeto, e tudo mais que vem junto, porque é muito importante que a gente fala da humanização, né? A gente fala tanto de tecnologia, mas essa tecnologia toda existe para que a gente se torne mais humanos, na verdade. Então, bom dia, todos que estão nos escutando, estão nos vendo aqui no YouTube. Satisfação estar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece. E aí, para começar, Rose, você comentou com a gente aqui em outro momento que essa questão do Senac Carreiras é um pouco mais nova, mas aí o Senac Carreiras já está também empreendendo, trazendo já esse novo fórum aí, a primeira edição deste fórum. De onde surgiu essa ideia? O que motivou? Isso, os passos ali que foram dados para chegar nesse momento do fórum. Perfeito. O que motivou é o principal objetivo da área, né? Que é o nosso propósito, que é conectar pessoas, empresas e sociedade. E a gente, a área tem pouco menos de um ano, né, Leandro, de implantação. E de lá para cá, a nossa atuação constante tem sido nessa busca. Entendemos que não basta fazer um curso no Senac, receber o seu certificado e ir embora. Então, com esse propósito da conexão para transformar a vida das pessoas, né, através da educação profissional, a gente precisa ser o elo de ligação entre esse aluno ou ex-aluno e o mercado de trabalho. Muitas vezes, o estudante, ele conclui um curso, mas ele não sabe como acessar o mercado. E é comum que as empresas precisem de profissionais, mas elas também não sabem como chegar até esses profissionais que são qualificados, que têm cursos de formação. E aí, a nossa área, ela atua justamente nessa conexão. No desenvolvimento dessa carreira, ouvindo o mercado de trabalho, o que é que ele espera de um profissional, não só tecnicamente falando, mas comportamentalmente falando. Então, a gente vem desenvolvendo já várias ações, como encontro com o mercado, o que é café com RH. Ano passado, a gente realizou seis encontros, né, com o mercado, chamado café com RH. Fizemos um diagnóstico sobre as necessidades desse mercado. Quais são as principais dores? Como é que o Senac pode ajudar vocês a contratarem pessoas que tenham realmente esse fit cultural, que atendam as necessidades que a empresa busca? E as principais dores estavam voltadas para as questões comportamentais, as competências socioemocionais. Então, nessa escuta, né, Leandra, a gente já direcionou para colocar competências transversais dentro do nosso currículo que trabalhem especificamente as questões comportamentais, as questões socioemocionais. Então, tem diversos projetos já na instituição, avançando nesse sentido aí, a partir dessa escuta com o mercado. Então, a busca constante de preparar cada vez mais e melhor esses profissionais para o mercado de trabalho. Então, tudo surgiu aí do grande propósito da área, né, transformar a vida das pessoas através da educação, promover o que o nosso diretor regional sempre chama, né, da travessia, e o que é essa travessia? Eu saio do curso, tenho o meu certificado, como eu atravesso para o mercado de trabalho, né, para a minha vida ser transformada, para que eu tenha uma fonte de renda. Essa ligação, né? E a área de carreiras está aqui para isso, né, para pegar na mão, para conduzir nesse processo e formar para... E o que as pessoas vão encontrar no evento? Vão ser palestras, empresas parceiras? Leandro, que está aqui como coordenador da educação, vai trazer também, queria que você falasse um pouquinho, como é que as pessoas podem também se preparar para chegar lá adequadamente e aproveitar ao máximo o fórum? Bom, então, o evento a gente vai acontecer nas dias 22 e 23. Nós teremos aí mais de 30 atividades, palestras, rodadas de negócios, né? Então, essa rodada de negócios a gente vai ter lá, em tempo real, né, sete empresas que têm aí diversas oportunidades de emprego, fazendo o processo seletivo, né, a prévia do processo seletivo lá dentro. Então, as pessoas que estarão lá poderão, inclusive, ir assistir, se capacitar e sair de lá com uma vaga de emprego garantida, né? Então, o evento todo, ele vai contar aí com mais de 1.500 vagas de emprego, né, de diversas áreas, né, que é atendida pelo nosso sistema Fé Comércio, né? Então, a gente fala das áreas de serviço, né, comércio e turismo. Então, a gente tem vagas em todos esses segmentos, que é, de fato, como a Rose falou, né, a gente quer colaborar nesse processo de travessia, né? A nossa missão institucional não está cumprida enquanto as pessoas, de fato, não conseguirem, né, ter sua vida transformada. E isso passa pela capacitação e também, né, pelo processo de...